E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, aí galera que acompanha o canal, Paulo Mecânico, como é que cês tá? Cês tão show? E aí garotão? É garoto é um garoto, deixa eu ver, aí galera, bem novinho ó, e ó, aí é o outro ali, ciúma Rapaziada, deixa o like aí, se inscreve, compartilha, tamo aqui com uma missão aqui galera, mostrar pra vocês aqui que a gente vai encarar agora dessa vez Beleza? Tamo junto Rapaziada, chegou essa carretinha pra nós aqui, a gente vai fazer uma manutenção nela aqui, uma manutenção meia séria aqui que aconteceu com essa carreta Essa carreta ontem, ela, a motorista perdeu o controle, que meio de sério né? E ela ganhou o mato, o carro quase tomba, quase vira o carro, certo? Deu o L, esse aqui, chamou o patrão, patrão, botar outro, aí o carro não tinha outro a botar aí Rapaziada, é o seguinte, essa carreta chegou pra nós, porque aconteceu um acidente aí com um amigo meu ontem Mas aí tá bem, graças a Deus Mas a carreta e o cavalo sofreu uns danos né? Sofreu uns danos aí Mas graças a Deus, o motorista, o motora tá beleza, o motora Agora eu tô invocado galera, é com isso aqui Será que o motorista faz churrasco aqui debaixo? Será velho? Que ele tem capacidade de botar churrasco aqui dentro, passar aqui, será que ele faz isso? Ó O cara não vai soldar uma roda de um carro debaixo de uma carreta pra... Acho que ele acabou de fazer churrasco aqui debaixo Ou era um fogão a lenha, sei lá Aí galera, é o seguinte Aqui na parte de suspensão, aqui tá show Não ia mexer em nada O problema dessa carreta aqui foi lá na frente O cara disse que vinha, ah é porque tem cuicão E era essa roda aqui, cuicão e tá isolada é o de lá Amarrada ali, vocês estão vendo? Certo, só tem cuicão Ah, tem no eixo também da frente lá, no eixo do meio Mas rapaziada, o problema dessa carreta aqui foi o seguinte, vamos lá Não enrolar muito não, porque... Não adianta enrolar não, se o vídeo for grande é grande, se o vídeo for curto é curto Galera, a missão aqui é isso aqui, ó Olha aí, ó Serviço que aprontaram aí pra mim, ó Isso aqui foi do tombamento Isso aqui não foi porque a mesa da quinta roda tá ruim, não é por causa disso não Foi por causa do hélice que deu, aí a quinta roda quase arranca a quinta... A mesa Mas... Isso aqui também eu acho que tem um pouco de serviço mal feito Fazer uma oficina por aí, certo? Ó aqui, ó Ó Aqui foi onde quebrou, certo? Ó aqui Essa parte aqui todinha não tem solda, ó Tá vendo? Aqui não tem solda, ó E amassou, arrancou a mesa da quinta roda fora E o problema aqui é o seguinte Que nós vamos ter que tirar essa mesa aqui fora Que esse pino aqui não sai E nós vamos ter que desentortar essa mesa Porque ele quer aproveitar essa mesa Eu não sei se vai dar pra desentortar Mas como aqui na minha oficina eu gosto de... Aí, galera, aqui não tinha nem solda Olha aí, ó Aqui não tinha nem solda, cara Entendeu? Aí nós vamos ver o clareio aqui pra dentro Esse arrancou-se foi tudo, ó Ali dentro você arrancou-se foi tudo Amanhã eu vou fazer um vídeo pra vocês Que foi isso aqui E mostrar pra vocês, né? Essa mesa aqui do carro no toco Essa carreira aqui lá tem dois pinos Ela tá pra carro trucado E tem também pra carro no toco Só que... Era carro trucado que tava engatado na hora E esse pino aqui, galera Não é aquele pino que... Que você troca Não é Já era pra fazer serviço Já era pra botar aquele sistema, né? Já era pra botar aquele sistema Mas... Vamos fazer o que tá no... No combinado, né? Aqui com a oficina, né? O que foi, baixo velho? O que foi? Hein? Que dia que tu tem? Deixa eu ver É menino ou é menino tu? Hein? A outra já tá com ciúma ali Certo, rapaziada? Aí amanhã a gente vai começar aqui Esses trabalhinhos aqui Pra mostrar pra vocês O laxo aqui já tá meio solto Já faça leitor pra mim Pra não ser porque Que o caba só gostava De dar ponto de sol Ele não soldava não Era só ponto Aí aqui tá solto Toda solta essa lateral, ó Olha Rapaz, isso bate Igual gente não Eu olhei pra trás Como é que tava, olha Isso faz uma zoadeira Meu irmão Aí, ó Vamos saltar pra cá Vamos saltar aqui pra cá Essa solda Aqui tá soldado Desse lado Aí vamos arrancar Essa chapa aqui de cima Puxar pra ali Depois a gente vai ver O que que tem ali dentro, né? Mas Ele disse que levou Essa carreta pra uma oficina Eu não vou dizer o nome, né? Da oficina Deu me livre E o serviço foi feito lá E não prestou Aí eu Aconteceu um acidente Com um caminhão Caminhão novo Aconteceu um acidente Quem trouxe ela pra cá Fui eu Fui buscar lá Faltando a tampa aqui do No cubo Rolamento cheio de graxa Aí Você tá doido? Como é que o rolamento Roda com terra aí, ó O rolamento roda com terra Aí tá aqui nessa oficinazinha aí, ó Oficina mecânica Palo do Jacaré Se encontra aqui A carretona Vamos arrochar, viu? Aqui vamos botar o titaniquezão Pra cima E vamos botar pra derreter Vamos botar pra voar as bandas Amanhã Não acho que não termina ela não Mas Aqui eu acho que é Três dias de serviço aqui Três dias de vídeo Pra vocês aí Pra gente dar o grau nela aqui É uma carretinha véia, né, cara? Puxa contene Carretinha véia aí Mas vamos dar o grau Vamos deixar ela nova Beleza? Gosta aí, rapaziada O vídeo é esse aí hoje Fica ligado que amanhã vai ter mais vídeo Sobre esse negócio da mesa da quinta roda aí Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve Compartilha E tamo junto Ah Senha no final do vídeo Rapaziada É o seguinte Eu prometi a vocês Que ia pegar a carroceria lá Quem chegou no final do vídeo Vai saber Quem não assiste o vídeo todo Não vai saber Quem Eu falei que ia buscar a carroceria do jacaré Com vinte mil inscritas Não saí lá Quanto não fazia vinte mil Só que eu vou Tirar a carroceria de lá Eu vou tirar porque Eu não vou ficar esperando Muitos anos Para botar Esses vinte mil A gente vai fazer os vídeos Vai colocar Agora vou fazer Quando eu tiver tempo Certo? Aí vou tirar a carroceria Vou trazer para cá E vou Deixar aqui Deixando de bairro a carroceria Para a gente Quando tiver um tempinho A gente já ir mexendo Porque lá eu não mexo em nada Aqui eu já vou mexendo Já vou pitando Já vou lixando Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo Se liga E vai ter vídeo De manutenção Na carreta Valeu Tudo de bom Tchau 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 Obrigado.